Ô Judite, tem uma boa notícia agora, uma boa notícia chegando agora sobre a Renata Banhara, ela deixou o hospital Fabiola? Saiu, teve alta depois de 12 dias internada né, ela teve uma infecção na cabeça, nos joelhos, tudo por causa de um dente, já vou falar do dente. Ela operou a cabeça, operou os dois joelhos e aí agora ela teve alta, vai continuar tomando os remédios em casa, daqui vai ficar 3 semanas de repouso, vai ter que fazer várias sessões de fisioterapia, porque a região próxima à sobrancelha direita perdeu parte dos movimentos, ela perdeu uma parte dos movimentos do rosto, né, por causa dessa cirurgia que ela fez na cabeça. E outra coisa, quando tudo melhorar aí, ela vai tirar o dente que deu origem a essas infecções, né, porque tudo começou com o dente, a bactéria foi pra cabeça, depois foi pros joelhos e ela teve que operar tudo aí. E ela ficou com alguma sequela? É, tá meio um movimento do lado direito assim, não tá indo muito bem não, do rosto, mas ela vai fazer um monte de fisioterapia, você vai ver, ela vai melhorar com certeza. E olha, a fisioterapia resolve mesmo, a fisioterapia é realmente sensacional, você sabe que eu tive problema nos dois joelhos, posso contar uma história rapidinho pra vocês? Claro, conta uma história, conta uma história, olha, eu tive problema nos dois joelhos e um médico queria operar, os dois joelhos, já me passou até a conta quanto que ia ser, aí eu falei, caraca, vou ter que pagar essa grana toda pra fazer essa operação. Quanto era, hein? Era 7.500 cada joelho. Caramba, minha filha. Tô passada. Aí, eu peguei e falei assim, sabe de uma coisa, eu vou num médico aí, peguei e fui num médico, num outro médico, inclusive que é médico de São Paulo, o doutor Renê, fui lá e falei pra ele, doutor, vou dar uma olhada aqui na minha ressonância e tal, ele olhou e falou, isso aí com 10 sessões de fisioterapia, você resolve. Caramba. Fiz 10 sessões de fisioterapia, resolveu, isso aí já faz anos, já há muito tempo. Não, fisioterapia é uma coisa muito boa. 10 sessões, na verdade nem 10, 9 sessões já tava resolvido. Pô, louco. Peguei um japa lá, o cara resolveu o meu problema. Maravilha, não precisou operar o joelho. Maravilha, que maravilha.